Assim como os mini disjuntores, eles são utilizados para a proteção das instalações elétricas contra sobrecargas e curto-circuitos. As diferenças entre os dois modelos estão nos valores de corrente nominal e nas capacidades de interrupção de curto-circuito. Além dos disjuntores em caixa moldada serem maiores e mais robustos, eles possuem diversos tamanhos, chamados de frames. Normalmente, são utilizados em correntes acima de 100 amperes, em locais onde se necessita de uma capacidade de curto-circuito elevada, como as indústrias e os edifícios comerciais e residenciais.